Que empolgação, hein? Hoje... Bom dia, pessoal. Bom dia. Como tá você, sua casa e sua família? Hoje começa uma piada em nossa... Quer dizer, hoje começa uma jornada em nossas vidas. Né, Fabi? Deixa eu filmar a Fabi também, ó. Não, mas aqui o vídeo é mostrando você. Você tá empolgado. Olha aí, gente, ó. Fabi, olha, olha. A empolgação é toda sua, não é? Então, hoje começa o nosso período de treinamento. Chegamos atrasados, né? Então, vambora, vambora. É só assim, pra dar um ânimo, né? Bem, gente, agora o Fabi vai meter um aplicativo ali na... na cancela. Né, Fabi? Vem. Pra liberar. Tem certeza que vai liberar, Fabi? A gente não pode voltar pra casa, né? Por favor. Deixa isso pra lá. Aí, gente, ó. Olha o tamanho da academia. Ô, meu Deus. Olha aí. Máquina é o que não falta. Olha aí, viu? Não liberou. Vamos embora. Deixa isso pra lá. Ai, meu Deus. Como é que é? Todo um estilo. Olha aí, ficou presa. Alguns centímetros depois... Qual é a sua liberinha? Eu? Costral, tem? Hã? Costral, tem? Costral. Tem. O mal, o bioma, o maltrado, ou se o... É, tava... Até tinha que tomar remédio pra colesterol, que a médica falou, né, Fabi? Sim. O principal aqui, olha aí, o país, é o cuidado da boca. Cuidado da alimentação. Mais vezes ao dia. Então, é. Comer entre 4 ou 5 vezes ao dia. E o 4 ou 5 vezes ao dia não é muito bom. É dividir um pouco a um, por se calhar, um dia, nesta primeira fase. Mas, por que você não trabalha? Não, é uma questão de safadeza mesmo. É a questão... É a realidade, é. Não é só safadeza. É rindo o cara que... Safadeza, safadeza. Outras pessoas perguntam qual que é o seu objetivo, né? Você perguntou pra Fabi. Meu objetivo é ficar bonito. Eu não sei se é possível. Se eu consigo. É assim, daqui pra baixo, você não pode fazer milagre. Daqui pra cima, não. Não. É, deu uma resposta boa. Não, não, não tenho essa aptidão. Pessoal, eu tô aqui. O meu avaliador, o meu e o da Fabi. Olha aqui. Prazer. Ele é competidor. Ele vai competir dia 8 de... 6 de outubro. 6 de outubro. Ele mostrou a perna dele aqui. Eu vou mostrar pra vocês e vocês verem como minha perna vai ficar. Na verdade, a minha perna tá melhor que a dele. Mostra aí pro pessoal. Mostra aí. Mostra aí. 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 Toma. Toma. Onde eu chego lá? Ó, siga ele lá no Instagram. Qual é o Instagram? PT. A do Ano Gomes. PT. Rubem Gomes. Rubem com N, né? Com N. Tudo junto. Então, você que quer fazer um plano, quer malhar, quer ficar legal, é um forte que nem ele aqui, procura ele aí no Instagram, chega aqui na academia, que ele vai resolver o seu problema. Aí, gente. O negócio aqui é bom, hein? De qualidade, né? Que tal. Que chique, né? É perfeito. Ó, uma ótima academia com ótimas fisteiras e tudo mais, né? Eu tenho muito isso aí. Tá pra assistir vídeo aí, ó. Legal. Olha, galera, que legal. A B conseguiu, olha lá. Vai descontir nós. Tem um reflexo aqui, ó, pra esse pessoal aqui, ó. Vai lá, vai lá, bota um vídeo aí. Não, senão vai dar... Aí. Bota aí. Olha só. O dia que a Fabina quis voltar na Espanha. Que legal, Fabizinha. Vamos ver se está de colocar na tela aqui, né? Essa academia aqui é bem moderninha, hein? Olha esse. Olha esse cara bonitão aqui, falando na tela. Que maneiro, hein? Eu até assisti os canais. É. Vambora, então. Gostei, hein? Legal. Dá pra se distrair enquanto está caminhando, né? E agora como é que eu vou saber isso? Só? Moda aí. E vai. E vai. E vai. Tchau, tchau. E aí, Fabi, como está o primeiro dia? É isso aí, um corte rápido nesse vídeo. Eu sei que a malhação está maravilhosa, mas eu tenho que falar sobre a Luciana. É isso mesmo, você que quer comprar o seu carro novo aqui em Portugal. Não perca tempo, fale com a Luciana, que ela consegue aprovação para você, mesmo com a sua CPLP. Faça como muitos inscritos do canal que já pegaram o seu carro novo. Principalmente esse casal que pegou um carro novo essa semana, hein? Parabéns! Então, fala que veio pelo canal Efeito Wallace. Você ganha tanque cheio ou o seu carro entregue aí na sua região. Bora pro vídeo! O primeiro dia de academia foi só para dar um susto na musculatura, né, Fabi? Vamos ver amanhã, né? Como é que vai mais ir? Bem, a gente não filmou muito lá dentro. Primeiro que tem muitas pessoas, né? Segundo também que fica tocando uma música lá e vai dar direitos ao tom. Então, não tem jeito. Então, vocês viram aí que a gente começou a academia, né? Vocês viram? Eu vou colocar perto. Nós estamos saindo daqui cansados, doloridos e não sabemos se vamos voltar amanhã. Ué! Mas como a gente pagou, a gente vai voltar. É muita gente que vai pensar assim, irmão, você na academia... Gente, quando você tem hernia de disco, nervo ciático inflamado, risco de uma... de AVC, de um ataque cardíaco... Sua opinião pode mudar, hein? É importante cuidar da... a gente cuida do tempo, do Espírito Santo, não tem que cuidar? Então, não tem jeito. Tem que malhar, né? É, e não foi só um médico que puxou a orelha, né, Wallace? Foi todos. É aquela. Ou é isso, ou é bariátrica, né, Fabi? Ou é bariátrica, é entrar na faca, né? Então, o pessoal aqui em Portugal quer me emagrecer de qualquer jeito. Então, primeiro, nós vamos tentar o método mais tradicional. Convencional, né? Que é fazer academia, né, Fabi? Vamos, vamos. Fazer academia, tem que... Não tem jeito, gente. Eu sei que a gente poderia só caminhar na rua. É legal só caminhar na rua, já daria um bom resultado. Porém, no meu caso, eu preciso de musculatura. Eu preciso fortalecer as minhas costas, porque eu tenho hélio de disco, então eu preciso fazer musculação. O homem precisa de músculo, né? Não tem jeito. Te confesso que eu não queria estar aqui. A academia é chata, né, gente? Quem falar que a academia é legal, olha... Não é uma coisa legal, ai, que demais, vou pra academia. Não. Mas fazer o quê? Eu sou obrigado. É necessário, né? Mas dessa vez vamos levar a sério. Ou pelo menos vamos tentar. Né, Fabi? Até o inverno a gente garante, né? Quando chegar o inverno a gente... A gente não sabe mais. O principal, ó. Tem que fechar a boca. Ah, isso é impossível. É isso que nós acabamos de fazer um vídeo de... Você fez de quebabe, o povo tá falando ali do quebabe, da pizzaria. Quebabe, pizzaria, fazer o quê? A gente tem que experimentar, essa é a nossa profissão, pessoal. Tem que fazer sacrifício, né? Não, mas eu acho assim, ó. A gente pode experimentar? Pode, mas também tem que dar um gás na malhação, né? É, pode. O gás calórico tem que ser maior do que o consumo, né? Então não tem jeito, eu tô sem saída. Vambora. Bem, vamos seguir esse vídeo. Diretamente da Espanha. Gostei, viu? Arrumadinho. Eu até revistinho, ó. Mas o que que é isso? Isso aqui é um remédio pra... Uma enzima de lactose. Na verdade, aí eu aproveitei que tinham outros produtinhos e que tinham desconto. Acima de 39 euros você não paga frete. Então eu já aproveitei pra pedir outras coisas. Que coisas são essas? Esse aqui. O culpado disso tudo é isso aqui, que é a enzima de lactose. Dá um zoom aqui. Quem tem intolerância à lactose, toma a enzima, né? E consegue comer coisas que tem leite. O grande culpado dele foi esse aqui. Ah, tá. Aí esse aqui eu ganhei. Magnésio. Magnésio. Isso é bom. Ah, esse aqui... Eu não lembro o que que é, mas eu acho que é vitamina B... Peraí. Vitamina B3. Ah, tá. Vitamina B3. B3. B3 mais vitamina K. K não. K. Não é K. K-Pá. Isso aqui é zinco. O zinco eu não lembro o que que é, mas é tudo vitamina, gente. E esse aqui... Isso aqui eu acho que é presente, porque isso aqui eu não pedi, não. Deve ser um sabonete, só pode. Vale, chato. Ah, é óleo de arnica. Isso aqui é quem tem problema nas articulações. Vai desinformar as articulações. Isso aqui é dois sorbitos. É tudo muito bem embaladinho, tudo bem fechadinho. Então, a pessoa que quiser comprar isso, vai diretamente no site do nosso patrocinador oficial, que é... Patrocinador? É, você tá fazendo praticamente um comercial, né, Fabi? É um comercial. Do sebo natural. Sebo natural. Não, não é sebo, é seba. É um comercial de coisas boas, mas a gente não tá sendo patrocinado e nem pago por eles. Na verdade, a gente nem sabe porque a gente é youtuber, né, mas tudo bem. Tá, mas isso aqui é o quê? É um site, não é lá? É um site. É um site lá da Espanha. Seba. Seba natural. Então, pra quem quer comprar vitaminas e enzimas, só não tem que comprar glúten, porque se vocês não sabem, eu tenho problema com glúten e a mãe tem com lactose. A gente tá achando que ela tá com problema com glúten também. E eu tenho problema com sorvete. É verdade. Eu adoro sorvete. Qual é o meu? O seu é o menor, quer dizer, o maior. Toma. Não, pode ser o menor. Eu tô cheio. Sorvetinho. Então, essa é a dica, gente. Você que tem problema realmente com lactose, é ruim. Porque quem quer curtir a vida, quer comer alguma coisa aí, um sorvetinho, qualquer coisa, tem que tomar esse tal de lactase. A gente quer levar a galera, quando a gente puder, né, se tiver bem financeiramente, porque é bem o carinho, lá no rodízio, e a Misaque não pode ir, porque justamente não adianta ela ir no rodízio, que tem problema com queijo, que tem muito queijo, e ela não pode comer e ficar olhando, né, gente? Isso aí é um pecado, né? Então, por isso que a gente comprou esse aqui. Ela toma uma baguinha dessa aí, uma ou duas, não sei, né? E aí pode comer à vontade. Deita e rola. Isso. Muito bem. É a dica da blogueira Fabi. A mulher da internet. Fica a dica. Vocês acham que eu que compro pela internet? Olha aí, ó. Quem compra pela internet aqui, ó. Tá vendo? É. Segundo dia. Segundo dia de academia. Uhul. E animação. Uhul. Muita animação. E você, Fabi? Ah, eu tô animada. Eu também, tô muito animada, gente. Mas vai te perceber. Hoje vai ser demais. Hoje vai ser demais, não vai? Vai. Nós vamos fazer o quê? Não sei. Nós vamos lá e vamos arrebentar, pessoal. Vocês vão ver só. É o segundo dia consecutivo? Ah, é? Não, né? Do primeiro pro segundo passou o quê? Uns quatro, cinco dias. Uma semana. Mas nós estamos indo. Isso é o que é importante. É um... É uma... Uma educação. Uma reeducação. É. De costumes. Nós não vamos desistir. Né? Então... Uhul. Né, Fabi? A gente pode ir embora agora. Ah, o quê? A gente pode ir embora agora. A gente nem entrou. Mas a gente já chegou até aqui. Já vale, né? É. Então vamos embora, vai. Pessoal, nós estamos na academia mesmo, tá? Você pode preferir uma concentrada aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A gente só... A gente tem que entrar. Ali, ó. É ali quem entra, né, Fabi? É. Então... A gente tem que ficar ali e tem que malhar, né? Ah, é verdade. Você tem essa parte. Tem que malhar. Tem que malhar, né? É. Pessoal, a gente sabe. A gente leva num tom de brincadeira, né, Fabi? Acho que o povo tá chamando a gente de preguiçados. Ai, vocês preguiçados. Eu, quando malhava, fazia umas 4 horas da manhã. E corria 10 quilômetros. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que pra nós é uma adaptação, né? A gente sabe que a gente vai chegar um tempo que nós vamos estar mais disposto. Quebrar o sedentarismo não é fácil, né? Mas a gente não vai chegar aqui e mentir pra vocês. Falar que é uma coisa de uma hora pra outra. Entrei na academia e pronto. Virei um fitness, né? E vou dar dicas pra você perder peso. Eu não sei dicas nem pra mim. Nem eu. Então aqui a gente não mente, tá? A gente não... A gente tá aqui porque a gente tá obrigado mesmo. Então é isso aí. Vim embora. É, pessoal. E é isso aí, gente. Como eu já expliquei pra vocês, eu tenho duas opções, dois caminhos. Ou eu emagreço. Ou vai pra faca. Ou vou pra faca. Como eu não gosto de faca, não gosto de hospital, vou tentar emagrecer. Eu não vou nem mostrar o que que tá aqui dentro da sacola. É, produtos light. Light. Dietéticos. Eu vou nem mostrar. Direto do Mercadona. É. Para as nossas barriguinhas. Ai, fazer o quê? Então, meu amigo, é o vídeo de hoje, não é? Essa é a realidade. Tenho mais ou menos aí dois anos. Que é o tempo médico, o tempo médio aqui em Portugal, que está levando pra você fazer uma bariátrica. Né? Eu fui lá. Ou eu emagrecer, né? Ou eu emagrecer. Né? Aí eles têm que fazer uma série de exames, exames de sangue, endoscopia, que é aquela mangueira na... E só de eu pensar nisso aí, já fico já ruim, né? Lembrando que a Fabi, ela já fez bariátrica, gente. Muitas pessoas estão chegando no canal e não sabem. Mas a Fabi já pesou o que eu peso hoje, em torno de... Eu já pesei em torno de 140 quilos, hoje eu tô com 133, emagreci. A Fabi já pesou 137. Vou botar uma foto aí pra vocês, estão vendo a foto aí? E de 137, depois que ela fez a bariátrica, ela chegou a... Quanto que você chegou, Fabi? Acho que a 60, 60 e poucos quilos. Vai estar aparecendo aí. Magrinha, magrinha, o palito. Foi aí nessa época que eu conheci a Fabi. Não é? Então a Fabi, ela é bariátrica. A bariátrica, você emagrece por desnutrição. Você perde massa muscular. Você tem que repor nutrientes, como vitaminas, vitaminas B12, vitamina D. Depois de um tempo, o seu corpo não absorve essas vitaminas de forma normal. Ok? Você tem que repor isso. Comprando esses suplementos, tomando essas vitaminas. Então, pra quem vê, assim, é só fazer uma bariátrica e emagrecer. Não é só isso. Assim, você pode levar um... É uma coisa que não é fácil. Não é pra qualquer um. Tem que ter acompanhamento psicológico. Porque você tem a mente de gordo a vida inteira. E de uma hora pra outra, teu estômago é do tamanho de uma moeda. Você tem que beber água, líquidos. Não é fácil, né, Fabi? É. Tá ela aqui, ó. Falando pro povo que você é bariátrica, né? Você já foi... E você contou o segredo pro povo? O povo sempre achou que a Fabi foi magrinha, assim? E tem essa coisa, né, Fabi? Tem que tomar vitaminas e tudo mais, né? Eu não aconselho pra ninguém. Eu falo pro Alas, eu prefiro que ele male. Que ele tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional, né? Pra ele emagrecer por si só. Porque a bariátrica, gente... Quem viu uns vídeos passados aí, branquela, pálida, meio murcha, é sinal que a anemia tá lá embaixo. É sinal de falta de vitamina. Porque aqui eu não tava tendo acompanhamento médico. A gente não consegue comprar as vitaminas sem ter a receita médica. Então, automaticamente, as vitaminas vão lá embaixo e... Fazer o quê? E a grande verdade é que a Fabi adora eu fofinho. Desculpa aí. Quem fala assim... Nossa, você tá muito... Eu sou charmoso. Tudo bem. A minha fofura, ela cativa, Fabi. Tanto que a Fabi não quer que eu vire um cara magrão, totalmente... Não. Mas, mas, mas... Eu sei que isso aqui... Quando eu conheci o Wallace, o Wallace não tinha isso aqui. O Wallace era forte. Forte é uma coisa, fofinho é outra. Mas eu gosto dele fofinho. Só que eu sei que isso faz mal pra saúde dele. Isso faz mal pra ele. Então, né? A gente abre mão da fofura pra poder dar lugar pra saúde, né? Exatamente. Bem, vamos terminar esse vídeo light. Esse vídeo que a gente aqui não quer incentivar você a nada, a emagrecer. Porque a gente nem sabe se eu vou conseguir isso, né? Mas, é uma coisa que a vida apresenta aí, né? A gente tem que tomar algumas atitudes, né, Fabi? Então, o que eu posso dizer agora é que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus projetos que vai dar tudo. Amém. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.